Aquele espaço de tempo Aquele pequeno espaço de tempo Você nasce e já faz parte de um sistema Sistema esse Que já tiver como um gasto Gasto esse Que é pago pelos seus Seus esses Que te mostram o caminho Três passos pra frente, dois passos pra trás Eu quero uma certeza para nortear minha existência É o tipo de coisa que se pede por toda uma vida Estão todos dentro da sua individualidade Terra, não ouse parar o tempo Terra, paramos o tempo Terra, não ouse parar o tempo Terra, paramos o tempo Juventude, juventude, juventudes Eu realmente espero que ela possa vir nos assistir Faz um brano Uma, duas, três passos pra frente Dois passos pra trás No início é difícil abandonar o início Mas como é bom fazer festa Eu não tenho sorte nenhum não Pra mim acabou Eu não tenho um artista que gosta Futebol, essas coisas, nada Eu tô só esperando o resto de vida que eu tenho Três pra frente, dois pra trás Eu quero ser jogadora de futebol Eu não estudei, eu quero que ela estude Ela é pequena Eu só quero morrer e ir pro céu Três passos pra frente Dois passos pra trás Consumida por medo e ressentimento Não possui mais discernimento 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 O Senhor é o que dá a vida e a tira Ele faz descer a sepultura e faz subir dali Amém 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 Eu tenho fé em Deus e no futuro Porque eu sou brasileira Eu não desisto nunca Mas no Brasil eu desisti Vamos no Brasil Eu acho que o Brasil vai piorar Eu não gosto do Brasil Eu gosto só dos brasileiros A gente nunca se sente representado pelo governo Estamos enlouquecendo Brasil, chega de papo curado Dizendo que o sonho acabou A vida é sonho 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 E agora? Por onde continuar? Você tem esperança? Ah, tenho, né? Esperança é quem faz a gente deixar de ser só existente Começar a viver Como? A vida é sonho 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 Venham, venham, acham que chegou a hora de me apresentar, venham, venham, cheguem mais perto, agora que a mídia me passou por vocês finalmente comemorarem, eu vos convido para a maior festa de todos os tempos, a festa mais contagiosa e contagiosa A anjo que você já gritou, a festa dos amarementos, e a gente pegou na banda do seu sexo, quando virão os salgadinhos, venham, a festa é dançando E foi assim que a festa de convenciadores, ainda em uma festa Ah, é louco essa, ah, agora para que vocês levantem, porque agora sim com a festa, e é para derrotar com você, com o meu charme Ela é tão feliz, muito feliz Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Às vezes eu tinha a impressão do ano de 33, que eu tinha acabado. 13 de março, 2020. Um novo beijo, até então desconhecido, tinha surgido. Agora não teve um adeus, uma dança, nada, mas fomos repetidos. E eis que morrem 70 pessoas, aí ele disse. É só uma vitória, tá ok? Sênior de casa, eu insisto na minha rima, com a minha vacina, com o papel e caneta na mão, eu sigo em frente na revolução. Não é bom rimar com o meu irmão, mas você tá ligado onde os fatos estão tão fazendo? Morrem 6 pessoas, 200 pessoas, vacina não é segura. Mas você tá ligado no que os fatos estão tão fazendo? Tirando meu direito à educação. Mas você tá ligado no que os fatos estão tão fazendo? A dança é a rima, a mãe, o meu irmão e o valor de só crescendo. Lenta, tia, professora. Depois que a gente vai lá, ó. E aí, ó, ó. Aí, ó, ó. O que o irmão e o amor aconteceu? Aqui, pra país do Cássia. E agora, você tá ligando pra vocês, não. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que é que se estávamos com o seu barato? O que é que se estávamos com o seu barato? E um dia essa favela de um dia não se transformou. E os coragerem de um homem e não só não fizeram nada para ajudar a pagar. Como se descobriu o marido, não eles. E os fogos querem. Eles já maitrou. E o marido de um homem. 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 Obrigado. 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 Acho que chegou a hora de eu me apresentar. Por muito tempo eu me escondi. Por anos. Ouvi pessoas me condenando. Por décadas. Eu não conseguia mais dizer o que eu realmente sou. Por inteiro. Começou a onda de mim mesmo. Essa geração tão politicamente correta. Acabou comigo. Mas é aquilo. É só se montar uma pessoa afonajada e mamadora que eu vou. Não. Sabe aquela pessoa que vem dizendo que... Eu não quero. Daquela que tem medo de falar o que vem realmente. Que é assim. Não surge dentro de vocês. Da pena de nossa cultura. E por isso não querem aturar os outros. 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 Pois não. Por isso não quer dizer que eu não desculpe. Não Não há mais, mas silêncio alguma, para ter um terrível ou para morrer, para ter tudo eu. Foi! Estou tão sedento que agora vou lidar e comandar com meus filhos. Mais ou menos de quarenta e quarenta anos. Agora eu quero ouvir vocês. Quem será a próxima? É assim! Mas não a oposição destrutiva. Não a oposição de querer levar, como quer o meu povo ficou, como quer o braço sindical do PT, fazer greves e mais greves. Isso o presidente da República. Perdoe o qual eleito presidente da República, nós vamos promover greves e greves e mais greves. Compre ternas capítulos, leurs famílias cartazes. Tem o paísrtas em cada um. Por favor! Compre ternas capítulos, como quarenta anos. Compre ternas capítulos, de qual é o frание estadual de Krie FAIR. Segura na República. Compre ternas capítulos, de quarenta anosimi para nascimento a mão de quem crochet. Vai com poucos dias uma direita, de que a gente acelerou, um ouro marcado. Tem umBC, milagre, com 40 mil, os 25 mil. Mais ouro marcado, pra ter de derrubar, cada um mil. Então, você que sintoisation, vira, bispe ternas campotas. Amém. 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 Terra! Terra! Eu vou olhar bastante de medo para o agavetar Seu braço lá pra cima, seu cuio tá lá fechado Eu lembro dela olhar pra minha irmã mais velha Que ela fica com seu fanguete na mão e não tem medo de usar Eles vão ver com tudo Eles não querem a gente aqui Tá vendo essas mulheres? Elas são como nós E também não tem onde morar Fica perto de suas irmãs a mim cabelo Nós só queremos Terra! 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 E ela foi andando pra frente, gritando Terra! 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 Eu era uma criança Eu lembro de ver a nuvem de barro vermelho tomar conta de tudo Tava medo, tava com medo Eram mulheres, crianças Homens de terra, fardas e armas Tinha lágrima sangue Terra! Tínhamos um corrente Terra! Tinha fé e esperança Terra! Tinha voz Um grito clamando por terra Eu vi mulheres movendo a terra Eu vi mulheres movendo a terra Eu vi mulheres movendo a terra Diferentes em corpos Estes anos 80 Ainda não se passaram 40 anos aproximadamente Separaram o ano de 83 de 2020 Tudo o que a gente fez desde lá Só foi Pra frente Pra frente Pra frente Pra trás Pra frente Pra frente Pra trás Pra frente Pra frente Pra trás Tchau, tchau. 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 Tchau.